Nas cidades, a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Nas cidades, a vida é mais pequena. Na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres. Porque a nossa única riqueza é ver.